Bicho piruleta, vira pra cima... Ok, talvez você tenha achado isso estranho, mas sei lá, acha que vai ficar pior. Hoje eu vou mostrar pra vocês a maior inteligência, o game mais avançado de todo mundo. Primeira coisa, o cara usou o hack pra ritar o Nerdstone. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Isso já não é muito inteligente, mas o cara foi além. Ele postou o vídeo de hack ritar o Nerdstone. Só que o cara é uma mula, ele deve ter pensado, ah... Só que eu acho que ele deve ter esquecido que eu gravo. Você filma e fala... Eu sempre gravo, então é só eu fazer a engenharia reversa, pegar o meu vídeo com a minha visão do mesmo ângulo, do mesmo tempo, e eu descubro. Quem que é o carinha que tava usando o hack? Rapaz, ele tá sem zap. Meus parabéns, cara, meus parabéns. Você acabou de perder o VIP Fantasy e ganhou um bando de graça. Enfim, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o vídeo da base perdida. Primeiro, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. O servidor tá na reta final, a gente botou todos os nossos blazes aqui na base e tamo farmando. Qual que é o nosso objetivo aqui? A gente já ganhou, tá? A gente já ganhou. Se você olhar o F-ranking, jogamos bem pra caramba. Aqui, ó, top valor, tamo com 8 bilhões. As outras fac juntas ali, não dá 8 bilhões. A gente faliu todo mundo que botou spawner. Ninguém mais consegue farmar, porque se botar spawner a gente vai invadir de novo. Vocês viram que a gente invadiu todo mundo. Tamo disparado tanto no top valor como no ranking de invasões aqui, ó. Tamo em primeiro, com o maior prejuízo causado. Quase 3 bilhões de spawner explodido de outras facções, enquanto em segundo lugar não consigam nem 1 bilhão. Inevitável que a gente dominou esse Factors e a gente já ganhou. Não saiu o resultado da premiação ainda, mas vai sair daqui a pouco. E a gente precisa fazer uma última coisa que é conseguir liberar o Golem. E a gente já tá aqui com 10 milhões de cabeça de Blaze. A gente precisa juntar 20 pra comprar o Endermite. E aí a gente precisa de money pra comprar o Endermite, farmar nele e liberar o Golem. Por isso que a gente tá farmando aqui, vendendo drops. Tem muito spawner de Blaze aqui na base. O máximo que a gente conseguiu colocar aqui na mesma chunk pra formar, pra valer. E claro, os caras tentam invadir aqui de vez em quando. De vez em quando não, de vez em sempre. Se você pensa... Ah, vocês não foram invadidos no servidor nenhuma vez desde o reset ali, porque os caras não tentam invadir. Vai nessa. Vai nessa que os caras não tentam invadir. Olha o tanto de tentativa de canhão que teve pra invadir a nossa base, véi. Isso de apenas um lado, tá? Se você ir dos outros lados ali, ou na reta... Ó, os spawner tão aqui. Eu tinha ido pra lá. Agora eu vou vir aqui pra frente, ó. Aqui na reta. Olha só o pouco que os caras não tentam invadir a gente. De todos os lados possíveis. E caíam por cima, caíam embaixo, caíam longe. O tempo inteiro os caras querendo invadir a gente. Teve um dia ali que ficaram 4 horas em seguida tentando invadir a nossa base. Desistiram, porque chegou no limite ali do tempo, que é o máximo que você pode tentar é 4 horas. Chegou bem pertinho da entrada dos spawner. Faltou pouca camada, mas a galera ali conseguiu defender. Eu não gravei essa defesa, porque eu não tava online. Mas a gente não tomou nenhuma inva aqui, tá? Desde que teve o reset. Antes do reset, a gente tava meio fraco ali. A primeira temporada ali, a gente tomou um pau. Mas depois aqui na segunda, a gente tá invicto. Não tomou nenhuma inva. Dominamos ali. Invadimos geral. Então GG. Ainda teve o evento base perdida aqui. Que foi quando eu gravei esse cara de hack. E mano, os caras estavam focando a gente demais. Ó, aí a gente fez um canhão pra invadir a base perdida, né? Beleza. O problema é que os infeliz de todos os inimigos possíveis decidiram que não iam invadir a base. Que só iam ficar atrapalhando a gente. Cara, pra você ter ideia, tinha gente explodindo nosso canhão por trás. Fazendo o canhão ali pra explodir o nosso. Tinha gente fazendo o canhão do lado. Aqui ó, tinha gente fazendo o canhão pela diagonal também. Pra explodir o nosso ali. E tinha gente fazendo o canhão. Acredite se quiser. Pera, pera. Olha pro lado, NerdSony. É que eu tô mostrando o vídeo. Esquece o carinha ali, véi. Esquece o carinha. Aqui ó. Aqui ó. Tinha gente fazendo o canhão. Até pra explodir a nossa trap, véi. Ó, o nosso canhão tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso canhão. Tinha canhão atrás. Tinha canhão do lado. Tinha canhão na diagonal. Pra explodir o nosso. E aí tinha os carinha aqui fazendo o canhão. Até pra explodir a nossa trap embaixo. Mano, a gente ficou tão revoltado, véi. Tão revoltado que o servidor inteiro tava focando nós. Cada canhão ali era uma facção focando a gente. Nós decidiu ali na cal. Falou, vamos abandonar o canhão. Vamos pular geral nessa box ali dos caras. Bora todo mundo ali. Bora todo mundo. E vamos jantar esses malucos. Pegar um por vez. Claro, ia dar uma cagada. Eles botaram outra box ali. Fecharam nós lá dentro. Aí foi pauleira. Pauleira até o final ali. Não acabou muito bem pra nós. Ficamos sem set ali na teia. Os caras grudando. Era claim deles. Aí eu fiquei bolado, véi. Aí eu fiquei bolado. Eu decidi fazer um canhão super longe. Tipo umas 20 chunks pra longe da base perdida. Pra ninguém encher o nosso saco. Só que é claro. A gente ia ter um desafio tremendo aqui, né. Porque pra passar 20 chunks. A gente precisava de um canhão mega. Mega potente. Porque a base perdida já tem ali umas 500 camadas. A gente tem mais 20 chunks de distância. Até essas 500 camadas. Mano, dá umas mil camadas ali pra gente passar. Então eu fiz um mega agrupador de TNT de impulsão ali. O canhão usava praticamente a chunk inteira. Usei aquele esquema ali de ejetor duplo por cima. Mas de uma boca só. E ficou assim, véi. O canhão usou a extensão da chunk inteiríssima. Peguei o reloginho ali de delay. E botei pai atirando pra nós. Aí a gente começou a passar a camada. Mas tipo com o canhão super longe. Pra ninguém vir encher o saco, tá. Pra ninguém ver que tinha um claim ali. Pra ninguém ver o buraco, nada. E cara, tá vendo bom hoje. Tava indo no buraco ali de shift. Os caras não vêem a venda do buraco. Passando camada em segredo ali. Pra nenhum cara vir atrapalhar. Explodir o nosso canhão. Aí chegou uma hora que já não tava chegando mais o tiro. Tive que modificar o canhão ali. Pra ele ficar mais forte ainda. Cavar ali a chunk da frente. Sim, o canhão usava mais de uma chunk. Enquanto eu tava fazendo as modificações necessárias. Entraram na base, véi. FHX. Nem sei que fec é essa, tá ligado. Só aquele peleco ali conseguiu invadir a base. Enquanto o geral tava focando nós. Os caras foi lá e invadiu. Não, eu já tô ficando um puto já, meu irmão. Aí a gente chegou lá, né. Entrou no buraco deles. Deu o TP nos caras. E começou a creepar, véi. Primeiro já fui nos baús que tinha ali do meio. Porque, tipo assim. Eu só tinha um creeper, tá ligado. Então eu tinha que primeiro multiplicar os meus creepers. Pegar, lucrar creeper ali do baú. Deu boa. Peguei um creeper ali de volta. Recuperei o que eu gastei. Peguei mais umas caixas ali. Que era só abrir pra ganhar mais creeper. E aí a gente primeiro explodiu os baús ali do meio. Nenhuma facção foi doida pra pular ali no meio, né. Porque sabe que se tomasse ali. Pulasse ali ia tomar um couro. Ia se lascar. Aí beleza. Explodimos logo o fumo pros spawner, véi. Mano, tinha uns caras com umas espadas absurdas ali. Dando uns contra-ataques terríveis, véi. Era mil níveis de machado contra mil níveis de espada, véi. Tipo, tava fácil. Opa, espada e machado no server. Bastante jeito consigo maximizar com aquela minha ideia, né. De ficar ritando um mob na chunk separada. Você irrita rapidão. Você pega uma auto-reparação ali, né. Enche o inventário de diamante pra espada não quebrar. E deixa a madrugada inteira formando, cara. E um dia ali você pega nível máximo. Sem reparação é quase impossível. Porque, tipo, a espada quebrava em 15 minutos. De tão rápido que você irritava. Naquele modo. Tinha que ter auto-reparação. Inventário full diamante. Esse era o segredo. E aí, nós ali, véi. Cacetando os caras na machadada. Tentando lucrar mais uns slime, né. Pra pegar ali mais valor. A gente já tinha ganhado, né. Mas tinha que garantir. Não podia dar chance pro Cival. E olha, mano. Vai irritar o cara e ficar, mano. Toma uns contra-ataque ali. Quase morre, véi. Tava perigoso. Fosse só isso, né. Fosse só isso. Foi aqui que eu achei. O nosso amiguinho Haki, véi. O cara tava ali lucrando com caixa no inventário. Não sei se por isso. Talvez ele tenha pensado. Ah, não vou morrer pro Nerdsoni não, véi. Essas caixas aqui é minha. Vamos ligar o bagulho aqui. E depois ele teve a brilhante ideia de postar, né. Com o Haki. Se você ver o chat. Aqui, ó. É exatamente o mesmo momento, ó. O cara falou. Compre o cabeça de esqueleto. E aí vem o carinha aqui me irritando. Se você pegar o vídeo dele lá de Haki. É exatamente o mesmo momento. Aparece o global ali. E ele me irrita ali pra cima dos blocos. Igual aconteceu aqui, véi. É esse cara que tava usando o Haki. E aí ele já foi de ralo, né. Claro, ali no vídeo ele ainda me deu um pouquinho de trabalho. Me incomodou bastante, por sinal. Beleza, não pode ficar mais perigoso que isso, né. Os caras comiam de espada usando o Haki. Qual que é a ideia que o Nerdstone me tem? Tocar uma pérola na frestinha ali. Pra ficar preso com uma facção inteira. Dentro dos spawners. Você pensa, o Nerdstone é maluco. É, só que na verdade tava calco com a facção, né. Então logo veio o reforço ali. E a gente jantou, véi. Todos os caras. Sozinho não tinha como, véi. A gente nem regenerava. Mas daí veio a facção ali. A gente grudou todo mundo. E machadada neles. Da mesma forma que eles acharam que o Nerdstone tava lascado ali, né. Porque era 3x1 dentro do buraco. Agora era 8 contra 3 deles dentro do buraco. E eles não conseguiam fugir. E aí a gente jantou os caras. Expulsamos ali. Creparam um pouco. Abriu o buraco. Dominamos ali. E começamos a pegar os spawners, né. Ali tinha spawner de slime. Valia bastante a pena. Aí a gente aproveitou, né. Pra explodir tudo ali. E aumentar ainda mais a nossa diferença no top. Olha essa explosão aqui, mano. Essa foi magnífica. O cara tacou o raio-mestre e dropou ali pra mim, mano. 27 de uma vez. Foi rápido. Não sei se deu pra ver aqui, ó. 27, véi. O cara explodiu. Tacou o raio-mestre. Explodiu tudo que tinha sobrado ali, ó. Peguei 27. Guardei no e-chest. Completou um pack ali que eu já tinha lucrado. E ainda bem que fui rápido e guardei, né. Porque aí os caras já voltaram ali com sede de sangue no zóio. E começou a PVP pauleira de novo. Mil nível de espada contra mil nível de machado. Os caras não tanca, véi. Isso aí te quebra muito rápido com o machado. Cê viu ali, ó. O cara teve que usar a lança, véi. Porque quebrou o elmo, senão ele já morria, véi. Tomava a crítica dela ali e já era. A espada dá o contra-ataque sinistro. Só que o machado, ele faz quebrar o set do cara, tipo, duas vezes mais rápido. Deixa eu tirar alguém aqui da farm pra demonstrar pra vocês como esse negócio é OP. Aí, ó. Comi cap. Já tem força ali do beacon. Priníncia aqui da facção. Bora. 3, 2, 1. Já começou. Ele deu o hitzinho primeiro, mas beleza, ó. Não erra a hit. É só hitar. Os dois hitando ali. Matei. Peraí, peraí, peraí. Aqui deu ruim porque ele tomou vários criticadão e morreu. Mas se você olhar, olha só. Esse é o elmo dele. Esse é o meu elmo. Tá vendo como a durabilidade tá maior? Ó, o meu tá ali com 34%. Eu pego o elmo dele. Põe ali, ó. Tá com 26%. Não é assim absurdamente OP. Mas faz quebrar a armadura do cara mais rápido. E se você junta ele num quadradinho apertado que acerta vários críticos seguidos, o cara morre, véi. Morre mesmo de cap. Mas é isso aí, rapaziada. Agora vamos voltar aqui e formar para liberar o Golem. Três semanas depois... E tá aqui, galera. Voltamos aqui no dia seguinte e conseguimos liberar o Endermite. Acabamos de pegar o ranking aqui. Os únicos do server que pegou cabeça de Blaze o suficiente. Liberamos essa belezinha. Já botamos uns aqui para testar. E tá bom, véi. A gente vai gastar agora um bilhão de money. Tudinho em spawner de Endermite. Cada um custa dois milhões, véi. E pior que não dá para você comprar de vários por vez. Os outros aí tem que dar. O spawner não dá, véi. Tem que ser um por um. Olha os caras zoando ali, véi. Os caras zoando, tacando um milhão de bolinha. É que tem o olho de Deus, né? Mas o Endermite, ele dropa. Esse olho do fim. Aí dá para ficar tacando ali no spawner. Já vamos zoar com a galera. Pera aí. Já estamos na metade. 500 milhões. Mano, tá demorando isso aqui, véi. Vai dar uns 7 packs quase. Tá aí. 6 packs e pouco. Nossa, era para me deixar um pouco de money. Me empolguei. Era para deixar um pouco de money que elas precisam defender, tá? Já vou botar tudo aqui, essas bagaças na base. Porque agora a gente vai ter que ruxar neles. Formar bastante cabeça. 30 milhões. Para liberar o golem, né? Finalmente liberar o spawner de golem. Vai dar tempo de a gente conseguir pegar o golem? Não sei, véi. Não sei. A gente vai ter que continuar formando money aqui. Comprar mais Endermite. Ó, não vai nem fechar o que tinha de Blaze aqui. É pouco spawner. Ele custa muito caro. E, tipo, eu tô botando bem alto a torre. Caso alguém invada, né? A gente não foi invadido até agora. Dificilmente vai. Mas se alguém vier aqui e invadir, aí fica mais difícil de explodir assim. E para o drop, tanto faz. O que importa é que tem que estar na mesma chunk. Beleza? Botei tudo. Olha o paredão de Endermite aqui, rapaziada. Vamos testar isso aqui? Pera aí. Com licença. Com licença. Eu pego licença. Pede licença se não te mordo. É, eles não vão dar licença. Mas, enfim. A gente compacta aqui. Vira o bloco de lã. Bloco de lã encantado. É o olho do fim compactado. Vendendo aqui. Nem o inventário cheio, tá? Porque tá cheio de bagunça ali que nós tínhamos defendendo a base. Vendendo aqui. Nossa, que susto. Eu vendi o olho do fim. Por isso que deu pouco. Vendendo aqui os blocos. Ah, agora sim. 250 mil, véi. Numa única vendida. Vale muito a pena. Olha só. Preço excelente. Praticamente o dobro do que rendia o Blaze e o Slime. Mas é isso aí, rapaziada. GG. Conseguimos liberar aqui o Endermite. Agora a gente vai rushar no Golem. Dá pra gente ficar flodando esses negócios. Olha que louco. Olha que louco. Olha o que a gente tá fazendo aqui no Spawn, mano. Enfim, galera. Assim a gente se despede aqui do servidor. Conseguimos liberar essa belezinha. Não acabou ainda. Vamos atrás do Golem. Mas hoje é o último episódio. Então se você gostou aí da série de Infectious, deixa o like. Que em breve a gente vai ter novidade pra vocês. Tanto em Infectious, como em Rank Up. Seja com você. Tanto em Infectious. Tanto em Infectious. Tanto em Infectious. Obrigado.